Olá, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre looks para o Carnaval 2019. Eu fiz uma enquete aqui na comunidade do YouTube, lá no meu Instagram, e eu perguntei o que vocês preferiam. Que eu gravasse um vídeo com várias referências para o Carnaval 2019 ou que eu fizesse uma websérie com 3 ou 4 vídeos para explorar mais o assunto. E aí vocês escolheram que eu fizesse uma websérie. Então, cá estamos nós com o primeiro episódio dessa websérie. De looks para o Carnaval 2019. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre looks para você sair à noite ou ir para camarote. Enfim, não sei qual é a sua programação para o Carnaval. Mas uma coisa eu te garanto, à noite, se você for sair no Carnaval, nesse vídeo vai ter um look bem irado para você, beleza? Então, se você chegou aqui por causa do título da Thumbnail, você curte conteúdo de moda masculina, você está no lugar certo. Se inscreve aqui no canal agora que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. No final do vídeo, eu vou responder uma das perguntas que vocês me mandam aqui nos comentários do vídeo ou lá no YouTube, no Instagram. Então, se você alguma vez me mandou alguma pergunta, fique esperto que pode ser a sua pergunta. Como eu costumo fazer aqui no canal, além de mostrar os looks, eu falo de que loja eles são e os preços ficam aí na tela. Foto das etiquetas. Então, fica ligado porque conforme eu for falando, vai aparecer aí. O primeiro look que eu montei foi lá na Forever e eu coloquei essa camisa com listra vertical. Galera, listra vertical e verão 2019 são praticamente sinônimos. Essa tendência está com tudo. Inclusive, tem uma websérie aqui no canal que eu falo de todas as tendências do verão 2019. Vá lá dar uma olhada que eu vou deixar aqui em cima. E esse look eu montei com essa camisa de botão com listra vertical e esse short preto. Esse tênis branco era o tênis que eu estava no dia. E aí, galera, agora no verão, além da camisa listrada, outra coisa que está bem alta é usar essas camisas de botão bem abertas, sabe? Você pode, sei lá, deixar dois ou três botões abertos. Se você estiver num lugar bem despojado, você pode só fechar os dois últimos botões de baixo ou deixar a camisa toda aberta que também fica bem irado. E aí, galera, é o seguinte, quase todos os looks que eu vou mostrar aqui, eu montei com bermuda ou com short. Porque, né, o calor está pegando e está pegando com força. E aí, cara, a minha opinião, não vale a pena você ficar desconfortável para ficar estiloso. É possível ficar estiloso e confortável ao mesmo tempo. Então, por isso eu montei esses looks com bermuda ou com short. Mas nesse caso aqui, um exemplo, se você quiser, você pode colocar uma calça preta ou uma calça jeans, que também vai ficar bem legal. Próximo look foi lá na Forever também. E aí eu coloquei, montei um look mais despojado. Coloquei essa camiseta aí, branca, com essa bermuda com lista vertical. Cara, se liga nessa bermuda, muito iralha, né, cara? E achar a bermuda com lista vertical não está uma tarefa muito fácil. Essa daí eu gostei demais. Ela era um pouco comprida, mas aí eu dei uma dobra ali para ficar um pouco mais acima do joelho. Eu não dei mais uma dobra porque o tecido, o forro do tecido era diferente. E aí eu achei que ficou um contraste não muito legal. Então, por isso eu dei uma dobra só. Mas, por acaso, se você encontrar uma bermuda com lista vertical e, assim, ela é bem comprida e, assim, a estampa por dentro, o forro dela for da mesma, o mesmo tecido do lado de fora ou um tecido um pouco mais parecido, porque nesse caso aqui o tecido era branco, então não ficava legal. Mas, enfim, eu quero dizer que você pode dobrar, dar mais umas duas ou três dobras aí para ficar bem acima do joelho, que o look vai ficar bem maneiro. Próximo look, esse daí já foi na C&A. Camisa com lista vertical de novo. E essa camisa aqui eu gostei porque o material dela é de viscose. Então, é um material bem mais fresco do que o outro que eu tinha mostrado lá na Foreva. Se eu não me engano, aquele look lá da Foreva, a camisa, ela era de algodão. 50% algodão e 50% foliéster. Então, não era um tecido tão arejado. Esse aqui é viscose. Viscose não é tão arejado. Dependendo, né, se for uma viscose grossa, de repente, também não fica muito arejado. Mas essa aqui era uma bem fininha e, cara, curti demais. Essa camisa era muito confortável, ela vestiu muito bem. Sabe aquela camisa que tu coloca e sabe que fica com caimento legal? Foi essa camisa aqui. E aí eu coloquei também com uma bermuda preta. Galera, mesmo esquema, tá? Se você quiser colocar uma calça, pode ser uma calça preta. Pode ser também uma calça jeans. Uma bermuda jeans aqui também ficaria legal. E até mesmo uma bermuda branca. Na verdade, eu procurei uma bermuda branca pra montar tanto esse look quanto o outro que eu montei lá na Foreva, mas eu não encontrei nenhuma bermuda branca legal. Aqui na CEA eu até encontrei, mas ela era muito comprida. Ela ia quase no meio da canela. E, cara, eu não curto. E, assim, não é uma opinião pessoal. Mas a tendência é de usar bermudas mais curtas. Então, dá preferência aí a bermudas mais curtas, acima do joelho, que fica mais legal. E aí eu não encontrei nenhuma nesse estilo branca lá na CEA. Por isso eu coloquei essa preta, embora eu gostei bastante. Próximo look que eu montei, ele já tá com uma pegada romântica. Coloquei aí essa bermuda destroyed. Galera, você não sabe que história é essa de pegada romântica. Enfim, gravei um vídeo aqui no canal que eu falei sobre os oito principais estilos. Aí eu falei do estilo romântico, tradicional, urbano. Enfim, são oito principais estilos. E nesse vídeo também eu te dei algumas dicas pra você encontrar o seu estilo. Se você tá afim de entender o que é isso, saber qual é o seu estilo, eu vou deixar esse vídeo aqui em cima. Vai lá dar uma olhada. E a galera que assistiu lá, me diz aqui nos comentários o porquê que esse look tem uma pegada romântica. Tem duas coisas nele aqui que faz ele ter essa pegada romântica. Então, deixe aqui nos comentários que eu quero ver se vocês aprenderam direitinho. Então, ligado aí nas paradas dos estilos, beleza? Verão, sobreposição é uma coisa bem complicada. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro está um calor desesperador. E aí fica meio complicado você botar um monte de pano aí. E aí o que eu fiz? Eu fiz essa sobreposição com uma camiseta regata por baixo. Porque, né, camiseta regata, tem menos pano, enfim. Fica bem interessante. E eu coloquei essa camisa aí com ela toda aberta. Essa camisa tem essa estampa floral aí com fundo branco. Cara, curti demais esse look. Já ficou um look mais clean, com uma pegada romântica. Curti demais essa pegada aqui. O próximo look que eu montei foi lá na Renner. Galera, essa camisa eu gostei da estampa, gostei das cores, gostei do caimento. Gostei do material. Essa camisa está muito maneira. Gostei demais. Ela vestiu muito bem. E aí, para dar uma quebrada ali no colorido, eu botei essa bermuda preta. Nesse caso aqui, uma branca acho que não ficaria tão interessante quanto uma preta. A branca ficaria. Até ficaria. Mas a preta, ela, sabe, dá uma quebrada e aí a sua roupa não chega primeiro que você. O que tem isso, né? Tipo, vamos lá. Uma dica para você saber se o seu look está, tipo, cara, está exagerado. É o seguinte. Se você chega num lugar e a sua roupa chega primeiro que você, está demais. Está exagerado. Então, dá uma mexida ali para dar uma melhorada no seu look. E aí, é isso. O negócio é que você tem que vestir o look, mas quando você chegar, você tem que chamar mais atenção do que a roupa que você está usando. Beleza? Fica essa dica aí. E aí, o que acontece? Se colocasse uma bermuda branca, eu acredito que a roupa ia chegar primeiro. Por isso, eu escolhi essa bermuda preta porque dá uma quebrada ali no colorido. De todos que eu mostrei aqui, esse é o meu preferido. Gostei muito. Antes do último look, galera, a gente está rumo a 100 mil inscritos aqui no canal. Se você assistiu até aqui, me dá uma moral. Curte esse vídeo aqui, que aí o YouTube vai entender que esse canal produz vídeo relevante. E ele vai mostrar esse vídeo para mais gente aí. Beleza? Então, vamos lá. O último look que eu montei foi lá na Renner. Eu continuei com a bermuda preta e eu coloquei essa camiseta aí, que é com estampa floral, com esse fundo laranja. E aí, eu optei pela bermuda preta pelo mesmo motivo do look anterior. Porque esse laranja é um laranja bem vibrante. Então, de repente, uma bermuda clara iria dar uma acendida ali e aí a roupa ia chegar primeiro. Então, por isso, eu optei por essa bermuda preta. Galera, lembrando, eu botei todos... E não, tem mais um look. Eu falei que esse era o último, mas não é o último. Tem mais um look aqui. Esse próximo look eu montei lá na Zara e aí já foi um look bem diferente dos outros. Eu já quis dar uma pegada, sabe, mais sóbria para a galera que não gosta de usar muita estampa, não gosta de usar muito colorido. E aí, eu montei esse look que foi com essa calça com lixa vertical. Galera, calça com lixa vertical é praticamente achar agulha no palheiro. Então, se liga aí. Lá na Zara tem calça com lixa vertical. Tinha essa e eu vi mais uma. Tinha mais uma? Eu acho que tinha mais uma, que era com umas lixas mais grossas. Enfim, lá na Zara tem calça com lixa vertical. E aí, eu coloquei essa camiseta de malha com gola V, sabe, para dar uma despojada ali no look. Dobrei também a manga, porque a calça já era com corte de alfaiataria. Então, sabe, para dar uma despojada ali, já que é carnaval, a galera está num clima mais descontraído. Eu fiz essa... coloquei a camisa de malha e dei essa dobra, sabe, para dar essa descontraída no look. Então, é isso. Se você não me segue lá no Instagram, me segue lá no Instagram. Tem live toda quarta-feira. Estou sempre falando de conteúdo de moda masculina por lá também. Então, se você curte esse conteúdo, tu vai se amarrar lá no Instagram, beleza? Então, é isso. A gente se vê... Ah, peraí, galera. A pergunta... Ih, ó. Hoje eu estou meio... Cadê o foco da pessoa? A pessoa está com foco, não. Enfim, bora lá responder a pergunta. A pergunta que eu separei aqui foi do Thomas Rosa. E ele me fez duas perguntas. A primeira é se eu curto a marca Leves. Cara, eu curto. A marca é muito boa. Eu gosto muito das calças jeans lá. Tem um corte muito bom. Tem um jeans lá. É um jeans bom. E aí, eu já falei aqui algumas vezes no canal. Cara, vale a pena você ter... Você não precisa ter várias calças jeans. O que basta, o que vale é você ter uma calça jeans boa. Um jeans de qualidade. Um jeans sabe que tu olha, tu vê que é um jeans bom. Não sabe que ele diz fino. Enfim. E a Leves, ela tem a calça jeans lá. É uma calça muito boa. Jeans lá é muito bom. O corte é bom. O caimento é bom. Então, enfim. Curto essa marca. E a outra pergunta que ele me fez foi... Se o nome do meu cachorro, o Luke, tem alguma coisa a ver, alguma ligação com a palavra Luke, de combinação de roupa. Não. Não tem nada a ver. O nome do meu cachorro é Luke com L-U-C-K. Então, não tem nada a ver com Luke de roupa. L-O-O-K. São... É diferente. Beleza? Então, é isso. Eu espero ter ajudado vocês. Lembrando que esse é só o primeiro vídeo. Se liga que vão vir mais três ou quatro vídeos aí com outras situações. Então, durante o dia, praia, com bar, enfim. Fica ligado que aí, durante esse mês, vão sair esses outros vídeos aqui sobre looks pro carnaval. E é isso aí. A gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau! 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 Tchau!